Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu estou aqui no pé do monte, subi até aqui no pé do monte, não vou subir mais. Hoje é quarta-feira, dia da libertação, e eu vou atender as pessoas em cima do monte. Vai dar meio dia, eu faço uma oração de meio dia em cima do monte. Já atendi muitas pessoas hoje e vou continuar atendendo o dia todo, como eu faço nas quarta-feira. Mas, eu senti de Deus de falar sobre complor espiritual. O complor espiritual, a gente vai subir o monte e vai conversando, tá bom? O complor espiritual é quando os demônios se reúnem e colocam a multidão de pessoas contra a pessoa. E acaba destruindo a felicidade, ou o futuro, ou o destino desta pessoa. Aqui no pé do monte, eu quero contar duas histórias para vocês, verídicas. E as pessoas que vão assistir esse vídeo, elas que contaram para mim, vão estar assistindo também. A primeira história é de uma menina que com 19 anos arruma um namorado. E quando ela arruma esse namorado, todos e tudo fica contra ela. Os irmãos, a mãe, os parentes, todos contra ela. A tia também ficou os tios e a tia resolveu fazer macumba para ela pesada. Matando bode, oferecendo coisas para os demônios. E ela começa a desgostar do rapaz, todo mundo contra, e resolve acabar o namoro noivado com esse rapaz. O rapaz também se revolta contra ela, e diz para ela, escreva o que eu vou lhe dizer. Você nunca será feliz com ninguém, e você não vai ter outro homem. E amaldiçoou ela, jogou praga, e disse que ia fazer as coisas, macumba, né? E deixou ela. Pois bem, dos 19 aos 62 anos que ela tem hoje, ela não arrumou ninguém. Ela não conseguiu ninguém. Ficou sem filhos, ficou sem homem, sem sexo, sem amor, sem vida na terra, todo este tempo. Parecia que o inferno tinha se levantado contra esta mulher e se levantou mesmo. Isso se chama complô espiritual. Aí veio a tia dela pedir perdão, agora há pouco, porque fez macumba pra ela, pra ela não casar. E ela não casou, não foi nem com aquele rapaz, não casou com ninguém, não arrumou outro homem. Ela também se revoltou e também teve a parcela dela, de comportamento dela, que ela não ligou, não queria mais homem, não queria mais namorar com ninguém. E hoje, com 62 anos, ela liga pra mim pedindo oração. E hoje ela sabe que se levantou um complô contra ela. E o objetivo de eu estar contando isso pra você, que está do outro lado, é que você pode estar sendo vítima desse mesmo complô. E você tem que reagir, para não acontecer com você, a mesma coisa que aconteceu com essa senhora. Hoje ela quer casar, a mãe dela está sem nil, está caducando, né? E ela cuida da mãe dela, troca fralda, tal, e ela está só. Meu Deus, é verdadeiramente, o diabo veio matar, roubar e destruir. Isso se chama complô espiritual. Vou contar outra história pra vocês. A história é a seguinte. Essa é a história verídica e me contaram agora, por telefone, e eu vou contar pra vocês, que revela outro complô. A mulher estava casada, né? Com seus 30 anos, 4 filhos. E o irmão desta mulher, fez um pacto com o diabo, e o diabo disse pra ele, que se ele prejudicasse a irmã dele, o diabo o ajudaria a enricar. Então este irmão, desta mulher, chegou e levantou um falso contra ela, disse que ela estava traindo o seu esposo com um médico, e o esposo acreditou por ser o irmão, né? Da mulher dele, e deixou ela com 4 filhos, 4 filhos. Então ela passou dos 30 aos 60 anos, que ela está com 60 hoje, trabalhando para criar e educar esses filhos. E agora ela está querendo casar, mas Satanás conseguiu roubar ela com 30 anos. Por 30 anos. O irmão ficou rico, foi pra Alemanha, ganhou muito dinheiro, e há poucos anos atrás, o diabo veio e roubou tudo dele, e ele ficou pobre, e veio pedir perdão à irmã, e disse o que tinha feito pra irmã. E ela perdoou, ela tem um coração muito bom. Pois bem, meus irmãos, amigos, vocês que me acompanham, que gostam do meu ministério, que me fazem o seu pastor virtual. Eu quero dizer pra vocês que existe complor espiritual. E que Jesus Cristo falou que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então ele mata, ele rouba e ele destrói. E se você está sendo vítima de um complô espiritual desta forma, por favor, em nome de Jesus, reaja. Reaja, mulher. Reaja, homem. Em nome de Jesus. Eu estou aqui no monte, hoje, quarta-feira, pra reagir em nome de muitas pessoas que me pediram oração. Estou aqui no pé do monte, e eu peço a Deus que todas as pessoas que estão me assistindo entendam o que eu estou falando. E que, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todas as pessoas que têm complô espiritual contra ela, a gente vai quebrar esse complô. A gente vai quebrar este mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é maior. O Senhor Jesus é maior. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A característica do complô é a seguinte. Pessoas, do nada, começam a se levantar contra você com uma raiva, uma ira muito grande, tentando atrapalhar você ir pra tal lugar. Esses dois casos, são dois casos que escolhi pra contar, mas são muitos casos desse tipo. E se você é vítima de um complô, como este que eu falei, escreva na descrição desse vídeo, pode escrever, conte, conte o que aconteceu com você, pra que outras pessoas venham se acordar, e o diabo não consiga roubar esta pessoa. Ah, mas eu sou crente, mas eu... A Bíblia fala abertamente, o diabo veio roubar, matar e destruir. Pessoas com inveja. No caso desse irmão, o diabo exigiu que ele prejudicasse a irmã, porque o diabo vive de sofrimento, energia negativa. E ele sabe que tendo uma pessoa sofrendo, ele vai ter energia negativa suficiente pra ele agir. Ele enriqueceu, o cara ficou rico, mas a irmã se lascou, a irmã se prejudicou. Humanamente falando, ela nunca vai recuperar o tempo que perdeu. Mas Deus pode fazê-la feliz, o restante da vida dela. Deus pode fazê-la feliz. Com o plô espiritual, é quando os demônios começam a usar tua mãe, teu pai, tua tia, teus irmãos, contra você. Ah, pastor, eu ia me casar com o João, mas todo mundo se levantou, até a igreja ficou orando contra mim. Isso é um complô espiritual. Quantos pastores são vítimas de complô espiritual? Quantos? Muitos e muitos e muitos pastores são vítimas de complô espiritual. Irmãos que tem brecha no coração, Satanás sabe dessas brechas e começa a usar contra o pastor para derrubar o pastor. Se o pastor dá um espirro, se o pastor tem um defeito, tudo que ele faz se forma um complô espiritual. Tenha atenção. Se você está sendo perseguida pela multidão de pessoas que não tem nada a ver com tua vida, mas eles querem manobrar a sua vida, se você quer ir até o ponto A, eles não querem deixar, aí de repente você muda e quer ir para o ponto B, e eles também não querem deixar. Existe um complô na sua vida. E em nome de Jesus, esse complô vai cair por terra. Escreva sua carta para mim, mande a sua foto, participe do livro da bênção. Vamos fazer um voto. Vamos fazer um voto. E este voto vai quebrar este complô espiritual. Amém? E um dia você vai vir aqui na Paraíba, ou colocar aí no vídeo mesmo, o testemunho da vitória. Pastor, eu arrumo um namorado, parece que o mundo todo se revolta contra mim. É um complô. São um bocado de demônios que estão achando alguma legalidade e estão te atacando. Pastor, eu quero fazer uma casa, quero comprar um negócio. Quando eu vou comprar, alguma coisa acontece, e é tanta gente contra mim, é tanta gente querendo me prejudicar, complô espiritual. Pastor, eu estou no trânsito, tem alguém querendo me pegar, complô espiritual. Tenha cuidado. Amém? E eu vou orar pelas pessoas. Vou subir aqui o monte, vamos subir comigo? Eu vou orar. Aqui a gente vai subir no monte. E nós vamos caminhando. O carro ficou aqui nessa construção. Eu vou caminhar. Eu quero que você mande a sua carta para mim. Participe do livro da bênção. Faça um voto a Deus, que o voto quebra. Quebra, sim, a força dos demônios. E em nome do Senhor Jesus, todo o mal, invocado contra você, cairá por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maior na tua vida. Amém? Olha, tem coisas. E se o diabo conseguir, então ele prejudicou toda a sua vida. Se acorda. O negócio é que a maioria das pessoas não se acordam. e quando elas se acordam, mas traga um pouco. Quando elas se acordam, já é tarde demais. Pastor, eu estou com 39 anos, não tive filhos. Quando eu falei que eu ia ter um filho, meu marido me deixou. Meu Deus, o que é que está havendo? É uma intervenção do diabo. Escute o que Jesus está dizendo. Eu amo esse caminho. Esse caminho é bonito, né? Olha só. Não é bonito? Vamos lá. Vamos subir o monte. Escuta o que Jesus Cristo falou. Jesus disse assim, que o inimigo, o diabo, ele veio roubar, matar e destruir. Eu já falei, né? Então ele pode roubar, ele pode matar, ele pode destruir. Mas você não vai deixar. Porque você vai se agarrar com a cruz de Cristo. E Jesus vai te dar a vitória, mulher. Agora você tem que despertar, porque a maioria das pessoas não desperta. Vem despertar lá para as 40, 50, há alguns 60 anos. Acabou. Acabou. E aí já é tarde demais. Mas em nome de Jesus, esse vídeo vai servir como alerta para todas as pessoas que estão passando esse tipo de problema. Por trás daquelas pessoas que te perseguem, existem espíritos que estão combinados e acharam alguma legalidade para te atacar. Quebre a força desses espíritos em nome do Senhor Jesus. Quebre a força deles através da fé. você pode ligar para mim ou mandar um torpedo. É 083 9154 0166 um telefone claro Eita, a subida aqui é brava. É, mas vamos subir mais. nós vamos fazer uma oração vamos fazer uma oração para aquelas pessoas que estão sofrendo um complô espiritual. Você vai orar comigo, amém? E você vai fortalecer. Todo mundo que assistir esse vídeo vai orar comigo. Diga assim Eu abençoo a todas as pessoas que assistirem esse vídeo com o pastor João Ius de Assis. Quem assistir esse vídeo receba a bênção de Deus na vida em nome do Senhor Jesus. Meu Deus diga assim Meu Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que estão passando por um complô espiritual que os demônios não querem deixá-la casar não querem deixá-la ter filho que os espíritos estão atacando utilizando alguma praga alguma maldição alguma macumba como legalidade. O sangue de Jesus tem poder. Nesta hora Deus diga com fé eu me uno a voz do pastor Joilson e me uno a voz de milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo e peço Senhor liberta Jesus liberta os teus servos liberta as pessoas que estão assistindo este vídeo meu Deus Senhor da minha vida Deus Todo Poderoso Criador Criador dos céus e da terra nós te clamamos agora diga com muita fé nós te clamamos agora Senhor meu Deus ajuda todas as pessoas que colocarem o seu nome nesse vídeo que nós estamos orando ajuda Senhor meu Deus e meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo meu Senhor repreendo agora todo complô espiritual na vida destas pessoas e na minha vida demônios que não querem deixar eu prosperar demônios que não querem deixar eu ter as coisas ter casa ter carro me casar ter filhos demônios que estão atacando a minha família que tentam impedir de eu sair do lugar estão repreendidos agora em nome do Senhor Jesus Cristo o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida que está orando comigo neste vídeo o sangue de Jesus tem poder sobre a vida de todos aqueles que estão orando e repetindo o que eu estou falando o sangue de Jesus tem poder e eu estou fazendo esta corrente de oração porque eu acredito no Deus Todo-Poderoso e em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo assim seja está destruído todo o complô satânico contra a vida desta pessoa que está assistindo este vídeo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém amém agora já estou aqui em cima do monte e vou subir mais ainda vou lá para cima e à tarde estarei novamente aqui vou descer vou almoçar e vou atender você toda quarta-feira eu passo de atender nos telefones tá bom e você pode ligar para mim pode mandar a sua carta com sua foto a sua história se você quer contar algum complô espiritual que fizeram contra você coloque na descrição desse vídeo no comentário aqui embaixo você faz o comentário ó pastor também fiz sofri isso sofri aquilo e isso você vai contar para que os outros saibam e desperte que Satanás ele é vivo e ele atua mas nada é mais forte e mais poderoso do que o nosso Deus paz e luz amém vamos subir bora e aí Obrigado.